O autor, vereador Luiz Geraldo e a otorgada a Patrícia Cardinô dos Santos. Peço que a Patrícia entre aqui, por favor. E ao vereador Vinícius Correia que faça a leitura da justificativa. Patrícia Cardinô, 47 anos, divorciada, nascida em Niterói há 25 anos, se tornou moradora de Cabo Frio. Hoje uma empresária do ramo imobiliário, proprietária da Patrícia Cardinô Imóveis, ex-apresentadora de TV na Jovem TV, programa Rio Business na Bante, do programa Negócios e Luxo na Rede Record interior. Atuante no voluntarismo, reativou e atua à frente do Conselho Comunitário de Segurança de Cabo Frio desde 2005, se dedicando à segurança pública da cidade de forma intensa e diária, administrando sete grupos de segurança pública de empresários, autoridades, gerando a integração e união. Diretora social da Associação dos Amigos das Associações de Moradores, diretora da Federação das Associações de Moradores de Cabo Frio, criadora e realizadora de sete grupos de WhatsApp de segurança pública, onde apenas empresários, autoridades e poder público participam, com denúncias e pedidos de urgência que vêm dando saldo positivo à sociedade cabofriense em toda a grande Itamoios. Foi por duas vezes conselheira do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Cabo Frio e conselheira fiscal do Convento de Cabo Frio, entre outros. Aplausos Eu, antes de a Patrícia utilizar a tribuna, eu não vou fazer nenhum discurso não, porque a noite de falar é sua, Patrícia. Mas é um prazer muito grande para mim, e uma felicidade ímpar poder conceder essa noção para você. A sua justificativa diz tudo, quanto você é merecedora. Mas o que me chama mais atenção, tudo que você faz é a dedicação e a entrega, Patrícia. Eu não sei como é que você consegue tanta disposição, tanta luta, tanta entrega, tanto amor pelo que faz, tanta dedicação à cidade. Porque você, na maioria das vezes, abandona as suas empresas, abandona os seus negócios para trabalhar pelas causas públicas. E é difícil a gente ver isso no município. Então, você é merecedora demais de essa noção. Muito obrigado a você, porque é um prazer muito grande, muito grande, liberação de entregar essa noção de aforço. Boa noite. Eu não sou de escrever não, gente Eu sou de fazer o discurso sem escrever Mas o momento é um momento muito especial Realmente Agradeço tremendamente as palavras do Luiz Geraldo Chegaram a me emocionar Mas é a pura verdade Eu tenho largado as minhas empresas Largado a minha empresa E abandonado de fato Para poder me dedicar à cidade E a cada ano Se agrega um novo posto Voluntariado Então eu pratico sempre De forma voluntária Eu não recebo por nada disso O que eu recebo é ver As soluções E as vezes eu posso Não buscar A forma Ou algum político Enfim, posso até Não fazer isso Exatamente para que não fique uma coisa Direcionada a alguém Mas não é porque eu não queira Me unir a todos os políticos da cidade Que ao contrário Eu respeito todos Porque para vocês estarem aqui Cada um ocupando essas cadeiras Vocês têm o respeito De quem votou em vocês E a população precisa de vocês Então o discurso é agradecer Primeiramente a Deus Porque sem Ele nada somos E a Ele eu entrego todas as minhas derrotas E vitórias sempre Agradecer ao vereador Luiz Geraldo A todos os vereadores Que permitiram que essa moção Fosse dada de fato Como eu já tive aqui moção E sei que não recebi Por não ter sido liberada Há um tempo Mas agradeço agora Nesse momento Por receber essa Que para mim é muito especial Como presidente da CIA Queria convidar aqui Enquanto eu falo As pessoas que estão Que não estão todos aqui Tá? Por terem compromissos Mas eu queria convidar aqui O Nacife Que faz parte da diretoria da CIA Eu queria convidar aqui A Thaís Que é a minha parceira diária Em tudo o que eu faço Tá? Eu queria a Thaís aqui comigo Que é o Natan também Que faz parte do marketing Gostaria também Ele vai poder sair de lá Porque ele está filmando Rodolfo e Gustavo Que estão filmando Mas estão aqui também presentes Mas gostaria que estivessem aqui comigo também Quero agradecer aqui A diretoria da CIA Por confiar em tudo o que eu tenho feito Está sempre apoiando Os atos e ações Agradecer A equipe da CIA De trabalho Que não está aqui presente Matheus também está sentado ali atrás Que também é uma pessoa Que me ajuda muito Porque para eu estar me dedicando A minha equipe Da Patrícia Cardinô Imóveis É que segura a onda E a eles eu devo também tudo isso Agradecer à imprensa Porque a imprensa Muitas vezes De forma voluntária Porque a CIA Atravessa um momento De muita dificuldade financeira Eu já peguei a CIA Com certos problemas financeiros Muito sérios E uma dívida muito alta Então é difícil Até eu me mover E a diretoria se mover Com tanta dificuldade financeira Mas a gente está Fazendo o diferencial Agradecer à imprensa Porque quando a imprensa Mostra as nossas ações Em prol das buscas De melhorias Para a nossa cidade Isso é muito importante E nos dá a força Que a gente necessita Então meu respeito A toda a imprensa De Cabo Frio Hoje estamos conseguindo Mostrar que não estamos Buscando brigas Não estamos lutando Contra ninguém Nós estamos lutando Buscando o melhor Para o comércio Para o comércio forte Para o comércio sólido Para o comércio firme E lutando Para que esse comércio Sobreviva Até a chegada Da alta temporada Nessa crise De falta de movimento Falta de turista Falta de fluxo De clientes Em nossa cidade Um desemprego Muito grande E Quando uma pessoa Está desempregada Não é só uma pessoa É uma família Que sofre E essa família Que está por trás Dessa pessoa Também Sofre Porque as dificuldades Invadem aquela família Então a gente tem que pensar Que quando existe Um pai de família Desempregado Toda uma família Está sofrendo Uma dificuldade E quando um empresário Tem que mandar alguém embora Acreditem Ele sofre Muitos deles sofrem Eu por exemplo Quando eu tenho que demitir alguém Para poder reduzir um custo Eu prefiro reduzir Alguma coisa do meu custo pessoal Do que demitir um funcionário Então as vezes o funcionário Ele não entende Mas até para ele Sair de uma empresa O comerciante Ele tem que pagar Altos encargos E as vezes ele não consegue Ele é obrigado A ficar com o funcionário Também Que as vezes Não está dando um rendimento Mas isso são ossos do ofício Tanto do comércio Quanto de quem trabalha Porque existem dois lados Da moeda Precisamos de união Eu sempre falo isso O pessoal acha Que eu estou falando De açúcar Não estou não Eu estou falando De uma força Que está muito difícil Em Cabo Frio Que é a força De ter a união É a força das mãos dadas É a força De você ter o respeito Ao seu próximo Ter amor A uma comunidade Ter amor Não só um centro De uma cidade Não só a orla Da Praia do Forte Mas você ter amor A Tamoias Você ter amor A várias comunidades Que estão escondidas Atrás das avenidas Que a gente passa E que se você entrar E tirar um pouquinho Do seu tempo Você vai conhecer Pessoas maravilhosas Que moram ali também E que são a mão de obra Do comércio da cidade Que são a mão de obra As vezes de outras cidades Que não encontrarem emprego aqui Então o nosso comércio Ele não se restringe Só ao centro De Cabo Frio Nosso comércio Está em tudo Que é Comérciozinho Pequenininho Em cada cantinho De Cabo Frio E de Tamoias E vocês podem Se sentir abraçados Pela Cia É... Pra finalizar Hoje eu vejo Empresas tradicionais Falindo E fechando suas portas E pra nós Hoje Só tem saída E a saída A entrada Não está assim É... Só tem a saída De você Tentar resolver Os seus problemas Na empresa E você não está vendo É como Então eu diria pra vocês Hoje Você tem uma Cia Que te dá uma assessoria Totalmente diferenciada Com todas as dificuldades Que a gente tem Enfrentado na Cia A gente tem ferramentas Importantíssimas Que são voluntariado Que está lá São profissionais São técnicos São pessoas Que estão doando O seu tempo Pra poder estar lá Sem receber um real Mas ajudar Outros empresários A fazer assessoria Pra eles Gratuitamente Então assim Ontem mesmo De ontem Nós realizamos Uma palestra Que foi a palestra Finalizando O Outubro Rosa E nós realizamos Lá com a presença De vários policiais militares Com a presença Do nosso palestrante Que foi o doutor José Roberto Rocha E Luiz Geraldo E vereadores Olha que incrível Lá estava Uma policial Que ouvindo tudo Como ele relatou No dia seguinte Ela se Fez Fez uso Fruto Da gratuidade Que ele ofereceu Dela fazer a mamografia No centro da imagem gratuita E da ultrassom E ela está Com dois nódulos E Pra gente Isso é gratificante Porque ela já saiu dali Já está sendo resolvido Já vai resolver Depois vou pedir ajuda também Pra poderem nos ajudar nisso Mas é importante Porque às vezes Uma palestra Um ato que a gente faz Salva vidas E esse é o importante Então olha que ganho da CIA Onde a gente conseguiu Que as policiais militares Policiais civis E as guardas municipais Femininas Possam fazer Mamografia E ultrassom Gratuitamente No centro da imagem E isso pra gente Só tenho a agradecer A José Roberto Ross E a todos Do centro da imagem Por fazer isso E agora Com essa parceria também Que a gente está tentando Com o Consol E conto com o vereador Pra poder me ajudar nisso Só conseguiremos união E sem perseguições diárias A pessoas que fazem a diferença Por amor A cidade Quando elas entenderem Que o que a gente quer É o melhor pra todos E não só pra um Não temos só cabo frio Temos tamoios E precisamos de uma administração competente Mesmo com dificuldades Se é que as tem de fato De direito Tem que saber dar soluções Esse é o foco E é a meta Agradeço a todos os empresários Que acreditam na CIA E principalmente nessa minha gestão Principalmente os que acreditam Na diretoria que está lá Agradeço a equipe de marketing Que tem trabalhado de forma voluntária E de forma de permuta E tem feito um trabalho maravilhoso Agora estamos com o Liquida Cabo Frio Liquida Cabo Frio Nós não vamos realizar a Feira Forte Exatamente pela Prefeitura Não nos ceder O espaço da Feira Forte Não nos dar as condições cabíveis Necessárias Que nós tínhamos em outros governos Então eu não poderia aceitar uma Feira Forte Sem ter direito a desfrutar Da parte gastronômica da Feira Forte Porque eu estaria sendo totalmente injusta Com os empresários da CIA Com os associados da CIA Que não teriam esse direito Então Me desculpe Mas resto Eu prefiro não aceitar E me neguei a aceitar Mandei um ofício para a Prefeitura Dizendo o motivo que eu não aceitava Para o Prefeito E mandei também um ofício Para o nosso Presidente da Mesa Para poder dizer desse fato Então assim Nós não realizaremos esse ano Mas ano que vem nós queremos realizar Mas com os direitos cabíveis Que o comércio O respeito que o comércio precisa E necessita E uma associação comercial de uma cidade Ela tem que ser respeitada Independente de gostar O respeito ele é fundamental Então nós vamos realizar o Liquida Cabo Frio Hoje se você vai realizar Uma feira forte Vinícius A gente tem que pagar 3.500 por um estande Isso é o valor de um aluguel Que a gente deixa de pagar De uma loja hoje E hoje se você não paga o aluguel Simplesmente Você vai para a rua Porque você vai ver um monte de lojas aí Que estão fechadas Mas os aluguéis não abaixam Os aluguéis não diminuem de forma nenhuma E com isso A gente tem simplesmente Muitas empresas falindo Muitas empresas fechando Então nós vamos fazer o Liquida Cabo Frio Liquida Cabo Frio As empresas pagam apenas 250 reais Elas recebem os adesivos para a empresa delas Elas recebem 3 cupons Para poderem ter o sorteio E elas vão participar de um sorteio No dia 30 de novembro Na Praça Porto Rocha Que eu conto com o apoio dos vereadores Todos os vereadores e vereadoras Para nos apoiar nessa causa Porque é para a gente fazer uma liquidação geral Tanto em Cabo Frio Quanto em Tamores Com desconto de 10% a 70% Liquidando assim o seu estoque Para que eles consigam segurar a onda E chegarem até a alta temporada Porque está difícil Está difícil A gente está sem margem de praia A Praia do Forte está sem uma grande faixa de areia Vem um verão aí um pouco preocupante Mas a gente tem que se estruturar Porque toda casa quando ela vai receber um turista Quando uma casa vai receber uma família de temporada Ela tem que ser limpa Ela tem que ser organizada Ela tem que ser estruturada Ela tem que ficar perfumada e cheirosa Para receber o convidado Então por favor Nós precisamos que a prefeitura faça isso Nós precisamos que a administração pública faça isso Finalizando Não podemos ter o shopping center No nosso comércio como concorrente Porque lá também estão empresários Que são da cidade E muitas vezes as pessoas acham que a CIA Ela não tem que fazer algo com alguém que está no shopping Se um empresário quiser entrar no liquido a cabo frio Ele vai entrar Porque a gente vai permitir É um direito dele de querer participar Então dentro dessas necessidades mínimas Finalizando Eu quero aqui deixar minha gratidão Quero agradecer ao delegado Sérgio Caldas Que é um querido aí Está fazendo um trabalho maravilhoso Em nome da CIA Agradecer também A Guarda Municipal Em nome do Jorge Marge Eu deixo aqui os meus sinceros agradecimentos E da representação aqui Da Romu Que está o Jader ali Que é a Guarda VIP Que precisa de muito apoio Que é da Guarda Municipal Eu deixo aqui as minhas sinceras considerações A pessoa que está ali também Que é o nosso querido Pastor da Igreja Universal Marcelo Agradecer a presença dele Muito obrigada O Jomar Que é o diretor Do Iate Club E a sua esposa Elcia Muito obrigada E a todos que estão aqui Por minha causa Muito obrigada Pela consideração E pelo respeito E agradecer A vocês vereadores E dizerem pra vocês Nós precisamos de vocês Vocês fazem a diferença E eu tenho certeza Que muitos de vocês Diariamente querem fazer Então o comércio A CIA Pede encarecidamente Deem as mãos à CIA Porque nós precisamos de vocês Fiquem todos com Deus Muito obrigada